MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS FILCO ALL-IN-ONE 2 475-WATS PRETO Complete sua cozinha com este incrível produto multifuncional da Filco. Com o processador, você irá fatiar e ralar qualquer tipo de alimento através de suas afiadas lâminas. Com o liquidificador, você poderá preparar suas vitaminas e sopas fácil e rapidamente. E com o espremedor de frutas, você terá sucos naturais de todas as frutas que desejar. Facilite sua vida com este revolucionário produto que irá lhe auxiliar de maneira única em sua cozinha. MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS FILCO ALL-IN-ONE 2 475-WATS PRETO Completo para você! Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.